Olá! Você já sentiu um grande desperdício de potencial? Acha que poderia entregar muito mais valor no seu trabalho, só que tem algo te limitando? Vou te dizer o seguinte, você deve ser o protagonista da sua jornada. Se por algum motivo você não está sendo isto, eu quero te ajudar a ser essa pessoa. Eu sou Rodrigo Muniz e hoje eu quero compartilhar contigo a minha missão. E não é uma missão que me passaram, é a missão que eu escolhi. Algo que eu realmente acredito e que me realiza. E essa missão é expandir a capacidade de realizar nas pessoas. Deixa eu te explicar como tudo isso começou. Para que você possa entender melhor, eu vou te explicar um conceito que o Adriano Silva aborda no livro O Executivo Sincero. Nesse livro ele aborda dois perfis de profissionais, o tarefador e o realizador. De forma bem resumida, o tarefador é aquela pessoa que simplesmente realiza tarefas. A pessoa que possui esse perfil e está preocupada em produzir. Só que não se preocupa necessariamente com o que está produzindo. Ela não questiona se aquela atividade é certa ou não, ou ainda se poderia ser realizada de uma forma diferente do que está sendo proposta. Ela simplesmente executa. Já o realizador não quer simplesmente executar tarefas. Ele quer fazer parte de algo maior. Ele quer olhar para trás, para tudo que já realizou, enxergar que fez parte de grandes projetos que impactaram outras pessoas ou empresas. E o realizador não se contenta em apenas executar tarefas nesses projetos. Ele quer participar de forma ativa, ele quer dar opiniões, participar de decisões. Ele quer olhar para trás, enxergar que ajudou a construir uma obra-prima. E sentir-se orgulhoso por isso. Eu tenho mais de 14 anos de experiência todo como gestor de grandes empresas. E ao longo de todo esse período, eu já cruzei diversas vezes com esses dois perfis de profissionais. Muitas vezes me deparei com pessoas que possuem o perfil do realizador frustradas no seu dia a dia. E essa frustração é originada pelo fato desses realizadores não conseguirem expor sua visão. Trabalhar de forma que consideram corretas, alinhadas com seus propósitos e valores. Então ela acaba atuando como um tarefador. Quando esse cenário está montado, duas coisas fatalmente irão acontecer. A primeira é a frustração. O realizador fica frustrado quando está limitado a atuar como um tarefador. Por mais que ele tente se encaixar dentro daquele cenário, isso é maior que ele. Faz parte da sua essência. Ele não consegue. Se esse cenário se estender por muito tempo, fatalmente um segundo evento irá acontecer. Que é o desligamento desse profissional da empresa em que está. Ele vai para o mercado, vai em busca de novas oportunidades. E a questão é que todo esse processo é muito desgastante e nem sempre é necessário. Muitos realizadores estão travados no seu ambiente atual pelo simples fato de não entenderem realmente como esse cenário funciona. E é justamente aqui que eu posso te ajudar. Eu trabalho a sua percepção para que você possa entender o cenário onde você se encontra e identificar exatamente onde você está hoje. Quando você entende esse cenário, eu te ensino técnicas que vão possibilitar que você se torne um agente ativo e tenha condições de promover transformação nesse ambiente. Neste momento você estará em outro patamar. Você expandirá totalmente a sua capacidade de realizar. Terá condições de entender o cenário onde você se encontra e aplicar as técnicas necessárias para se tornar um agente transformador. Então se você é um realizador, cadastre o seu e-mail no link que está aqui abaixo. Semanalmente você receberá vídeos de 2 a 4 minutos com insights que te farão refletir sobre como você pode expandir seu poder de realizar. Eu chamo esses pequenos vídeos de pílulas. De tempos em tempos eu também vou te convidar a participar de webinários onde iremos aprofundar algumas técnicas e compartilhar experiências práticas de outras pessoas que já estão aplicando essas técnicas no seu dia a dia. Te aguardo do outro lado. Grande abraço!